E, cara, chegou o momento de uma das discussões que mais me agrada, cara. Uma discussão que me deixa muito entusiasmado é a discussão da física moderna. A física moderna, cara, ela tem coisas que são difíceis de digerir, difíceis de acreditar. O que vocês já tiveram de teoria da relatividade esse ano? Tiveram alguma coisa? Cara, então nós vamos começar por ela. Lá nos intelectos, hoje eu comecei a física moderna por outras coisas, por outros detalhes, porque uma turma já tinha começado o teoria da relatividade e a outra não. Como a gente, teoricamente, ainda não teve física moderna, um pouco mais calmamente, vamos começar por essa teoria que abalou o mundo em 1900. Que teoria maravilhosa essa, meu querido! Teoria da relatividade especial. Especial, meus amigos, é porque ela só serve para referenciais inerciais. Só para referencial inercial. O que é um referencial inercial? É aquele que possui velocidade constante. O que eu estou te dizendo é que a teoria que eu vou te mostrar não serve para objetos que estão aumentando ou diminuindo de velocidade. A teoria que eu vou te apresentar só serve para coisas que estão paradas ou com velocidade constante. A teoria da relatividade geral não é estudada no ensino médio. Einstein, quando escreveu essa teoria, em 1900, ele trabalhava no escritório de patentes em Berna, na Suíça. Patente não é patente de privada, é patente de patentear as coisas. Ele ficava lá e aí chegava alguém e dizia que inventei um aparelho novo, que era o patentear. Aí ele pegava a documentação e dizia que está faltando tal e tal documento. Tchau, próximo. Ah, não tem bem ninguém. Ah, que droga. Ele ficava sentado lá, filosofando sobre a vida. Ele sabia muito a física básica. Ele não era genial, mas ele sabia muito a física básica e sabia dos erros da física básica, sabia dos curos. E ele lia muito sobre as pesquisas modernas que estavam sendo feitas nos laboratórios de física pelo mundo afora. Como ele tinha muito tempo livre, volta e meia ele pegava lá uma gavetinha na mesa dele, tinha umas folhas de papel, ele pegava a folha de papel e puxava a folha de papel e escrevia mais algumas ideias. Ele chamava aquela gaveta de departamento de física teórica. Ele brincava chocosamente com os amigos dele, agora pessoal, vou lá no departamento de física teórica. Aí ele sentava na mesa dele e abria a gaveta, puxava a folha de papel e me intimava. Quando ele publicou essa teoria, cara, tinha neguinho dando pulo de 3 metros de altura, de brabo, de revoltado com a teoria do cara. A teoria dele, cara, era muito esquisita. Começava com dois postulados. Postulado é aquilo que se considera verdadeiro sem prova. Perigoso, né? Que nem os postulados de Euclides. Ponto é aquilo de que nada faz parte. Reta é um elemento que não tem espessura, apenas comprimento. Elementos de Euclides. É feito de postulados, aquele trabalho matemático de milênios. Aquele de relatividade de Aif, em 1900, novinha, novinha, fresquinha, cento e poucos anos, é baseado em dois postulados. Primeiro postulado, as leis da natureza são as mesmas para qualquer observador em qualquer referencial inercial. As leis da natureza são as mesmas para qualquer observador em qualquer referencial inercial. Isso não era ideia dele, na verdade. Einstein leu o Mack. Mack foi um cientista que defendia essa ideia, de que as leis da natureza devem ser as mesmas. E era por isso que ele criticava a física newtoniana. A física newtoniana, ela se atrapalha quando nós vamos analisar coisas que estão em referenciais acelerados. Nós vendo um carro fazer uma curva, diríamos, força centrípeta atuou no carro. Os ocupantes do carro diriam, força centrífuga nos empurrou para fora da curva. As pessoas que estão fora e dentro do referencial do carro fazendo uma curva vão achar coisas diferentes, usando as leis, as regras de Newton, para entender isso. E alguns cientistas indicavam que isso era o fato da teoria não estar bem escrita, de que a teoria estava fraca. Uma boa teoria deveria levar em conta que diferentes observadores devem ter as mesmas regras, as mesmas leis para explicar os fenômenos. Eu jamais vou te provar isso. Não é que vou te provar que em uma galáxia vizinha as leis da física são as mesmas. Há o que tudo indica são. Quando a gente pega a luz de uma galáxia vizinha, essa luz tem as mesmas impressões digitais das luzes geradas pelos nossos átomos na Terra. Ou seja, parece que a tabela periódica existe também nas outras galáxias. Então devem respeitar as mesmas regras dos átomos lá também. Mas eu não posso te provar isso. Até porque postulado não pode ser provado. Por isso que ele chama postulado. Isso não seria teorema, lei. Isso é um postulado. Ou tu aceita ou tu não aceita. Eu acho esse primeiro postulado fácil de aceitar. Me parece justo. Não é possível que o fato de eu ter começado a caminhar faz com que as regras da natureza mudem em relação a vocês que estão parados. Não é possível que o fato de eu estar caminhando faça com que a natureza reaja diferente das pessoas que não estão caminhando ou estão em outro referencial. Eu acho justo esse postulado. Mas como é um postulado, não poderia prová-lo. Agora, isso aqui vai ser um tapa na cara. Isso aqui vai ser difícil de acreditar. Olha que absurdo que eu tenho pra te contar. A velocidade da luz no vácuo é a mesma medida de qualquer referencial. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um disparate. Não é possível. Cara, como eu me revoltei ao ler esse enunciado. E eu li de novo e de novo. Eu entendi o que ele queria dizer. Mas eu não podia admitir a verdade disso. Cara, se tu acredita ou não no que eu vou te contar agora, é um detalhe pessoal teu. Tu tem que mentir pra ti mesmo se for o caso no vestibular. Se tu não acreditar no que eu vou comentar, eu te peço, decore. Decore. Finja ter acreditado no vestibular. Tem muito cientista foda que diz que não é assim. Tem muito cara fera, doutor em física, que diz que está errado esse postulado. Mas a grande imensa maioria dos físicos atuais aceita ele como verdadeiro, porque tem elementos de pesquisa que sugerem que isso é verdadeiro. Olha só o que eu tenho pra te contar, meu querido. Tem lá um policial rodoviário federal com um radar protegendo a população, os malucos. E lá vem um doidão com o carro dele. Ele vem a 200 por hora. O policial aponta o radar. Ondas eletromagnéticas baterão no carro, refletirão. Esse mesmo equipamento vai medir a frequência da onda emitida e a frequência da onda refletida. Como vai ter uma diferença de frequência? Por efeito Doppler, esse aparelhinho mede a velocidade daquele carro. 200 por hora. Muda. Eu falo com as pessoas que se eu entrar num carro e esse carro da polícia é uma Ferrari, tu vê. 300 tons por hora, tá? Indo de encontro a esse cara que vinha a 200. Se dentro desse carro eu apontar o radar pra aquele outro carro que vinha na contramão, que velocidade o radar leria? 500 ou 100, o que que tu acha? Dois carros indo um contra o outro. Estão se aproximando mais rápido ainda ou mais devagar? Mais rápido ainda. Então nós devemos somar as velocidades. O radar leria 500. Pouca gente discorda desse ponto de vista. Agora sim eu concordo. Se esse carro tá fugindo a 200 por hora e a polícia tá perseguindo a 300 por hora, o carro da polícia se aproxima do carro perseguido com 100 km por hora. O radar leria essa diferença de velocidade. Aceitável? Isso é física newtoniana? Diria até mais. É física do Galileu Galilei. Velocidade relativa, cara. Ou tu soma ou tu subtrai. Uma coisa bem óbvia. Quando esse carro avançou 200 km por hora, esse avançou 300. Então esse avançou 100 a mais do que esse. Esse carro se aproxima desse a 100 km por hora. Se eles estivessem indo um para um lado e para o outro, quando esse anda 200 km por hora, esse anda 300. Então eles se afastaram 500. Eu não é óbvio. Lógico. Faz todo sentido. A velocidade da luz no vácuo, meus queridos, é aproximadamente 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. 300 milhões de metros por segundo. O que esse maldito postulado tá dizendo? É que quando um raio de luz passa por ti, ele vai se afastar ou se aproximar de ti. Com aquela velocidade, independentemente de tu estar parado e estar indo a favor do raio, fugindo do raio. Como os carros andam em velocidades ridículas perto da costa da luz, eu vou escrever a costa da luz em quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Vamos fingir, cara, que a gente encontrou um alienígena que tem uma nave que possa andar a um terço da força da luz. Ó, a nave alienígena. Ela pode andar a 100 mil quilômetros por segundo. Aqui está o chão. Eu estou aqui. O que eu estou segurando na mão é um radar medidor de velocidade. Passa o disco voador. Eu aponto para o disco voador e, mer, 100 mil quilômetros por segundo. Como está rápido essa nave. Passa um raio de luz por mim. Eu aponto para o raio de luz. Mer, é luz. 300 mil quilômetros por segundo. O alienígena que está ali dentro fica curioso de ver algo ultrapassando a sua nave tão veloz. e usa um medidor de velocidade para ver com que velocidade a luz se afasta. Esta luz que anda 300 mil quilômetros por segundo em relação ao chão que foi medida por esse indivíduo. Usando a física clássica, a física newtoniana, qual é a velocidade que o raio de luz deveria se afastar da nave? Deveria ser 200 mil quilômetros por segundo. O alienígena mede a velocidade e está recido. Ele vê que é 300 mil quilômetros por segundo. Como pode esta porcaria deste raio de luz se deslocar na mesma velocidade em relação ao chão parado e em relação a essa nave que vai para lá a um terço da posta da luz? Isso é um disparate. É o mesmo que dizer que um carro que está 100 quilômetros por hora para lá aí tem um carro que vai a 300 quilômetros por hora para lá. Esse está 100. Indo para lá. Aí tem um cara parado aqui na estrada. Isso que eu estou te dizendo é o equivalente a esse sujeito medir a velocidade desse carro 300 quilômetros por hora e aquele sujeito ser ultrapassado por esse carro e esse carro em vez de estar 200 em relação ao que está 100, está 300 também. O carro está 300 quilômetros por hora para quem está parado no chão e para quem está dentro do carro andando a 100 quilômetros por hora. Isso é um absurdo. Fala meu amor, desculpa a demora. Não, meu, já respondeu. Cara, então assim, não dá para acreditar. Não dá. A teoria é a segunda postulada da atividade, não dá. É uma coisa assim, ah, o Einstein, vai merda, cara. Vai fazer patente aí nesse teu escritóriozinho. Não fala merda, cara. Quem é da física clássica, o cara é doutor em física clássica. Ele escuta o Einstein falar isso, ele se sente ofendido. O Einstein comeu merda. Como assim, cara? Outra. Agora tu vai querer me dizer, Einstein, que se essa nave está indo para lá a 100 mil quilômetros por segundo e a velocidade da luz está indo para a direita a 300 mil quilômetros por segundo, tu vai querer me dizer, então, que eles estão se aproximando com 300 mil quilômetros por segundo e não com 400. Einstein disse, é? É isso mesmo. A luz se aproxima e se afasta das coisas sempre com a mesma velocidade, independentemente de a coisa estar se mexendo ou não. Isso é uma afronta. O Newton deve estar se retorcendo no túmulo agora, porque Newton jamais imaginou que isso pudesse acontecer, que pudesse haver uma coisa tão doentia quanto a luz. Podemos não acreditar no Einstein, assim como muitos físicos ninja não acreditam. Mas nós vamos fingir que isso é verdade, se for necessário, e vamos ver as consequências apavorantes disso. Desculpa, Demora. Como é que ele chegou a essa conclusão? Cara, em laboratório, os caras estavam medindo a velocidade de partículas subatômicas. E a velocidade dava igual, mesmo quando essa radiação era emitida a partir do repouso e quando essa radiação era emitida já a partir de uma fonte que já estava praticamente na busca da luz. então eles pegavam lá uma partícula, um átomo, e faziam esse átomo cuspir uma partícula de luz, um fóton, e mediam a velocidade. Dava 300 ms por segundo. Pegavam esse átomo e faziam ele atingir 70, 80% da velocidade da luz e faziam ele emitir luz já acelerada. E mediam a velocidade da luz e dava igual. Ele, pô, que merda é essa? Eu peguei a manterna e mediam a velocidade da luz que saia da lanterna. Deu 300 ms por segundo. Aí eu peguei a minha lanterna e comecei a andar com ela uma velocidade absurda. E aí eu peguei a bolsa da luz que saia dela. Aí a esperança minha é que a bolsa da nova luz fosse a soma da bolsa da luz da lanterna com a bolsa da luz. E não, continuava dando o mesmo resultado. Ou seja, existiam pesquisas que indicavam isso acontecendo. ninguém teve a coragem de dizer o que o Einstein disse. Ele teve a audácia de falar olha, uma maneira de interpretar esse resultado é entender que a bolsa da luz é sempre a mesma. Ah, o cara que é da física clássica o Einstein põe uma merda, põe uma bacana. E fica essa tensão no mundo. Einstein dizendo olha, pensem assim que vai ser melhor, que vai funcionar. E a galera da física clássica querendo que o Einstein morresse um pouco antes. só que quanto mais as pesquisas eram feitas mais indícios de que isso poderia ser verdade. E se isso for verdade as consequências serão absurdas. Vamos fingir que a gente acredita nisso. O próprio Einstein criou experimentos virtuais para tentar mostrar para o mundo quais seriam as consequências dessa teoria nova que ele escreveu. Olha só a experiência que o próprio Einstein criou. Muito criativa. Imaginem vocês que aqui tem um vagão andando para lá com uma certa velocidade. Dentro desse vagão o cientista vai conduzir um experimento muito simples. Os equipamentos que ele instalou no vagão vão disparar um raio de luz do chão do vagão. Esse raio de luz vai em linha reta ser detectado por aquele detector. e os equipamentos moderníssimos que estão instalados nesse vagão vão medir quanto tempo demora para a luz sair daqui e chegar lá em cima. Vão medir esse ΔT que nós vamos chamar de ΔT zero. Só que como eu disse a vocês esse vagão vai para a direita à medida que o experimento se desenrola. Nós estamos observando o experimento do repouso. O vagão se move com altíssima velocidade para a direita. e nós estamos aqui vendo o vagão passar. Nós, ao vermos a experiência ser realizada nós veríamos o raio de luz oriundo do chão da nave do vagão da coisa que se move para a direita e veríamos o raio de luz chegar no detector quando a nave já estivesse mais à frente. O que eu estou querendo te dizer é que este observador que está dentro da nave vai ver a luz na linha reta mas nós observadores de fora da nave veríamos a luz andando nessa direção aqui. Observe que eu não estou te sacaneando. O sujeito que está andando junto com a nave vê o raio de luz e tu está acima só em linha reta. Vocês que estão fora da nave veem a luz subir enquanto ela vai para frente. Portanto a luz vai andar na diagonal para vocês enquanto o sujeito está na nave usando linha reta. o mestre Galileu Galilei nos ensinou que velocidade é distância sobre tempo. Na verdade deslocamento a CAF como nunca nos cobrou esta noção. Se este indivíduo fosse calcular a velocidade da luz eu deveria conhecer essa distância x aqui. a força da luz é a distância x dividido pelo tempo que a luz demora para sair daqui e chegar aqui que esse sujeito chamou de ΔT zero. Se eu quiser calcular quanto tempo a luz demorou para sair daqui e chegar até aqui seria distância x dividido pela força da luz que é uma constante de acordo com Einstein. Se eu fosse fazer um cálculo para nós que observamos o mesmo fenômeno de fora da nave a luz não andou uma distância x a luz andou uma distância y se nós fôssemos calcular a luz que tem que dar c a distância que a luz andou foi y e o tempo que a luz demorou para fazer isso foi ΔT nós medimos o tempo que a luz demorou para sair daqui e chegar lá. Todos devem concordar que o correto seria que o tempo medido pelo sujeito que está dentro da nave e o tempo medido por nós que observamos o fenômeno fora da nave esses tempos deveriam dar iguais porque foi o mesmo fenômeno nós ligamos o cronômetro quando a luz foi disparada e nós desligamos o cronômetro quando a luz atingiu o detector claro claro que não foi a olho nu que a gente viu isso nós tínhamos algum equipamento que a gente viu isso só tem um detalhe qual distância é maior a distância x ou a distância y se a distância y é maior que a distância x a única explicação é que o tempo medido de fora da nave deu maior do que o tempo medido dentro da nave como assim cara o que eu estou te dizendo é que aquele indivíduo lá dentro da nave ele pode ter medido que o raio demorou 0,0001 segundo para sair do chão da nave e bater no pé da nave nós observamos o mesmo fenômeno vamos medir um tempo maior até então ninguém tinha desconfiado que um fenômeno observado por uma pessoa podia demorar mais ou menos tempo que o mesmo fenômeno observado por outra pessoa é o equivalente dizer que quem está dentro da nave está envelhecendo mais devagar do que quem está fora da nave e aí existe a brincadeira do paradoxo dos gêmeos a estrela mais próxima da terra é a próxima centauri depois do sol está a 4,5 anos luz da terra a luz que é a coisa mais rápida que existe demora 4 anos e meio para sair da próxima centauri batendo teus olhos aqui na terra quando tu olha para o céu a estrela mais jovem que tu vê aquela luz está 4 anos e meio propagando no vácuo para atingir o teu olho por isso que a gente diz que olhar os céus é olhar o passado isso não é piada é verdade tem estrelas que tu está observando no céu noturno que já não existem mais que já morreram que já explodiram só que a luz ainda chega aqui na terra se eu pego uma nave que andasse na força da luz e fosse visitar a próxima centauri vamos supor que eu tenho um irmão gêmeo meu irmão gêmeo vai ficar aqui com vocês irmão gêmeo cuide deles cuide deles peguei a nave e fui 4 anos e meio para ir 4 anos e meio para voltar e fui na força da luz por isso que tu me esperou 9 anos quando desembarcar da nave nós teremos um susto eu enxergarei vocês 9 anos mais velhos do que eu deixei vocês só que eu na nave demorarei poucos segundos para ir e poucos segundos para voltar e vou voltar com a mesma cara de babaca as minhas células não vão envelhecer como as tuas porque o tempo passa devagar para objetos que estão em velocidades próximas da luz tu pode não acreditar nesta coisa que eu comentei contigo que beira a ficção científica mas todos os cientistas da área acreditam e tem experimentos que mostram que átomos envelhecem muito mais lentamente quando o próximo está da luz do que átomos parados no laboratório dois átomos tem o mesmo tempo de vida morreram decaíram dois átomos tem o mesmo tempo de vida decaíram se tu pega um desses átomos e acelera ele próximo à força da luz ele demora muito mais tempo para decair do que o átomo que estava parado cara aparentemente Deus criou a natureza de uma forma bizarra de tal forma que o tempo passa lentamente para objetos que estão em altíssima velocidade virtualmente o tempo pararia de passar para o objeto que atinge a força da luz por mais que não acredite nisso nós temos que nos posicionar desta maneira no vestibular se formos questionados a respeito da física moderna consequências o tempo passa o tempo passa mais lentamente para quem está em alta velocidade a massa do corpo que está em alta velocidade se dilata também ele fica com a massa cada vez maior um elétron pode ficar com a massa de uma galáxia se for colocado em velocidades próximas da luz e o espaço se contrai quanto mais rápido um objeto está mais encolhido ele fica vou fazer a prova matemática dessas coisas na próxima aula valeu galerinha desculpa